Se a candidatura de Pablo Marçal à prefeitura de São Paulo for caçada, anota aí. Ele vai ser certamente o candidato à presidência da direita em 2026. Esquece Tarcísio, Zema, quem for. Esquece as preferências de Jair Bolsonaro. O que Bolsonaro quer perdeu relevância. Marçal é o candidato, vai vestir o manto do injustiçado, do mártir, e tem vaga certa no segundo turno. Vamos ter um Naíbe Bukele brasileiro. Ainda assim está crescendo nos círculos progressistas de gente muito séria, de gente muito preparada, a convicção de que uma cassação resolve o problema. É um erro. Um erro principalmente de diagnóstico. É achar que existe uma solução mágica para resolver a radicalização da sociedade brasileira de direita. Basta sair expurgando os candidatos. Mas a gente já chega nesse ponto. Existem dois processos que podem levar à cassação de Marçal. Um no Tribunal Superior Eleitoral, outro no Tribunal Regional Eleitoral. Lá em Brasília, o processo está nas mãos da ministra Carmel Lúcia e trata da maneira como o PRTB, o partido de Marçal, escolheu algumas das suas candidaturas. O partido sofreu, no ano passado, uma intervenção do TSE por conta de uma disputa interna. Um acordo foi feito para a pacificação da legenda e Aldineia Fidelix, viúva do fundador Levi Fidelix, ficou com autoridade sobre indicar o candidato a prefeito de algumas cidades, inclusive São Paulo. Só que o partido atropelou e o presidente nacional, Leonardo Avalanche, indicou Marçal. Se o nome de Avalanche lhe é familiar, não é à toa. Vieram a público gravações dele, Avalanche, falando das suas relações com o primeiro comando da capital, o PCC. O ponto é o seguinte. Se o TSE decidir que o acordo precisava ser mantido e foi violado, isso quer dizer que várias candidaturas serão anuladas, uma delas a de Marçal. Outro caminho é pelo TRE de São Paulo. Lá está o problema de Marçal ter pago a inúmeras pessoas para impulsionar postagens favoráveis à sua campanha usando recursos pessoais. Em essência, caixa 2. Abuso de poder econômico e também abuso dos meios de comunicação social. Dificilmente algum desses processos vai ter desfecho rápido. Serão julgados, claro, antes da posse, se tudo der certo. Mas o cenário mais provável é de que as decisões só venham depois da eleição. Vamos lá, especulando. Imaginemos um segundo turno disputado, Marçal contra Guilherme Boulos. Aí Marçal vence. Euforia entre os seus eleitores. Aí o que acontece? A justiça eleitoral decide que por algum desses motivos, ou uma terceira razão qualquer, ele não podia estar concorrendo. Tem sua candidatura caçada. Talvez você não suporte Marçal. Francamente, Marçal me assusta. É um perigo o crescimento desse tipo de político. Torço com toda a franqueza que a população de São Paulo não o eleja. Mas visto os sapatos de quem escolheu votar em Pablo Marçal, ponha-se no lugar dessa quantidade crescente de pessoas que veem nele o campeão dos seus valores. Pois é. Vocês têm noção do tamanho da frustração que todos vão sentir? Agora, vamos olhar para além. Não só para Marçal. Jair Bolsonaro foi tornado inelegível por oito anos, não pode disputar a eleição de 2026. O X, a plataforma que a direita radicalizada vê como sua, foi suspensa em todo o território nacional por decisão do ministro Alexandre de Moraes, hoje corroborada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Aí Marçal é eleito e, na sequência, caçado. Caçado depois de eleito. O que é que essas pessoas ouvem o tempo todo? Que o sistema não deixa elas crescerem. Que o sistema não deixa que suas vozes sejam ouvidas. Que precisam ser calados. Que seu voto não vale nada. Que o sistema sempre impede que elejam os seus. Isso é o que ouvem. E o que vem? Bolsonaro inelegível, X suspenso e Marçal caçado. O que vocês acham que eles vão achar? Pois é. Aí vocês logo dirão, asal deles, ué. Quem mandou ficar votando extremista? Não é tão simples. Mas antes de eu chegar nesse ponto, deixa eu sublinhar duas palavras aqui que são importantes. Bolsonaro inelegível, Marçal caçado. São conceitos inteiramente diferentes, tá? Bolsonaro não pode disputar eleições nos anos seguintes, nos oito anos seguintes da sentença. Marçal pode. Sua candidatura está caçada agora, mas em 2026 ele está limpo. Não é só que esteja limpo, não. Já há um esboço de acordo com a família Bolsonaro. Segundo a jornalista Malu Gaspar, os dois, Bolsonaro e Marçal, falam sobre a criação de um partido de direita. Bolsonaro não conseguiu, só que Marçal consegue. Ele tem estrutura e capacidade de organização. E vai passar os próximos dois anos, fora dos limites impostos pela lei eleitoral, viajando pelo Brasil, ampliando seu eleitorado e construindo a base para ser candidato à presidência da República. Se o fizer, ainda por cima com o apoio de Bolsonaro, está certo no segundo turno. E com o manto de mártir. Olha, o problema só começa aí. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Esse fim de semana eu entrevistei Vinícius Duvales, cientista político, doutor pela USP, fundador com o Juliano Speyer, do Observatório Evangélico. Ele faz uma leitura bastante interessante sobre o público que ouve Pablo Marçal. Mostra como nós, da elite cultural, não estamos entendendo nada do que está acontecendo nesse pedaço grande do Brasil. Você pode ler essa entrevista agora. Eu leria. Está lá no site do MEI. É só assinar. Hoje eu tomei o fanho e a gripe. E esse aqui, esse, esse é o ponto de partida. Como é que uma democracia fica de pé? Por muito tempo, essa foi uma pergunta em essência filosófica. Tratava mais de valores, de ideias do que de prática. Muita gente acha que democracia é sustentada por instituições. Se tem instituições fortes, sei lá, o Supremo, o Congresso, a Polícia Federal, a Procuradoria Geral, se essas peças, ou se peças o suficiente do Estado de Direito funcionam, aí a democracia fica de pé. O que só se começou a estudar a partir dos anos 50 na prática, com um cientista político brilhante, genial, chamado Robert Dow, é que no mundo real não são coisas abstratas que fazem uma democracia funcionar. O que faz uma democracia funcionar é a convicção pela sociedade de que democracia é um bom negócio. De que, para ela, qualquer alternativa é pior. Um dos cientistas políticos que estudou isso mais a fundo recentemente foi entrevistado recentemente pela Flávia Tavares noutra edição especial do Meio, aquela que com sua assinatura você consegue. É um americano chamado Larry Diamond, que escreveu um livro muito carregado de dados, de pesquisas, mas, olha, ao mesmo tempo com uma argumentação muito sólida de análise desses dados e um título lindo, O Espírito da Democracia. Sabe o que o Diamond mostra? É isso. Democracias vêm de baixo para cima, não de cima para baixo. Quando uma sociedade quer democracia, ela impõe a mudança. E, olha, qualquer brasileiro que tenha memória de como foram aqueles anos, 1984, 1985, sabe exatamente do que eu estou falando. O Brasil quis muita democracia. A gente, nós como sociedade, a gente pediu muito por democracia. E ela veio. Pablo Marçal e Jair Bolsonaro não são o problema. Esse é o erro fatal de diagnóstico. Bolsonaro sempre foi um deputado de quinta do baixo clero. Essas figuras meio bizarras que sempre existiram. O que põe uma pessoa dessas na prefeitura da maior cidade da América do Sul, na presidência da maior economia da América Latina, é o desejo de uma parcela importante da população. A maneira de não ter mais Marçal Bolsonaro é desradicalizar esse pedaço da sociedade. Essas medidas de força, caçar, calar, proibir, prender, elas atacam o sintoma piorando a doença. O problema não é a existência de alunos do lavão, de milicos reacionários ou de coaches picaretas surgidos das redes sociais. O problema é que um pedaço da sociedade brasileira é bombardeada todos os dias por publicidade nas redes de produtos que desejam muito. Eu ouvi isso do Vinícius do Vale e ele tem muita razão. É diferente da publicidade nos outdoors, na TV ou no jornal. É o anúncio de uma coisa que mexe profundamente com seus desejos. E você não tem grana pra comprar tudo aquilo. Então você quer crescer. Você não quer um mero emprego de 9 a 5. Você quer crescer e tem gana pra trabalhar muito pra crescer. É só que o crescimento não vem. A faculdade, pra quem estudou, na maioria das escolas públicas, é um caminho muito difícil. Sobram os apps, o sonho de viralizar e se tornar influenciador, as bets, sim, as bets. O varejo e os bancos já estão detectando um movimento importante do orçamento das famílias pra apostas. É a chance de faturar numa fração de segundo. Sobram OnlyFans. A internet abre um mar de probabilidades, de possibilidades de crescimento numa classe média baixa brasileira. E olha, tem muito luva de pedreiro por aí pra mostrar que alguns furam essa bolha e de fato conseguem alguns passos. Só que pra maioria não rola. É com essas pessoas, esse Brasil imenso que Paulo Marçal conversa. Ele diz o que essas pessoas querem ouvir, que a técnica pode ser aprendida, que é preciso ter muita disposição, muita força de vontade, mas quem tem é sempre premiado. São essas pessoas que a esquerda não consegue mais atingir. Porque o discurso da esquerda tem preconceito com evangélicos, tem preconceito com a teologia da prosperidade e a ambição de enriquecer. A esquerda não gosta dessas coisas. O novo pobre brasileiro quer trabalhar muito em enriquecer. Não quer trabalho de operário CLT. Se é isso que a sociedade deseja, então é preciso pensar como se organiza a sociedade pra abrir mais espaço. É preciso, fundamentalmente, que o sistema educacional brasileiro comece a entregar ensino de qualidade. Porque isso amplia as possibilidades de crescimento, entre outros motivos, porque as pessoas conseguem enxergar, sabe, mais oportunidade. A gente nunca conseguiu isso, melhorar o ensino. Precisamos educar melhor as pessoas, urgentemente. Tratar com desdém esses brasileiros, achar que são burros, que são perigosos, que são facilmente manipuláveis, querer tirar do jogo todos que conseguem falar com eles, não vai mudar a sociedade. Vai radicalizar ainda mais. Enquanto não formos capazes de respeitar esse conjunto de brasileiros e trabalhar pra que suas vidas sejam melhores, enquanto não deixarmos claro que eles têm voz, sim, podem se manifestar, sim, mesmo que não concordemos com suas opiniões ou crenças, enquanto isso não acontecer, o problema vai se agravar. Se Pablo Marçal for candidato, ele continua e ele se torna o principal adversário de Luiz Inácio Lula da Silva em 1926. E vai ter muito voto e vai ser uma eleição muito difícil. Só que o problema não é Marçal. O problema é que o de barato, algo como 20 a 30% da sociedade, deseja alguém como ele. É gente demais convicta de que a democracia não funciona pra ela. Se esse percentual aumenta, a democracia cai. Quer preservar a democracia? Começa assim, mostrando pros brasileiros que ela é boa pra todos eles. Eu tenho uma enorme admiração pelo canal, é por onde eu me informo. Eu aposto muito no streaming. É rápido, direto ao ponto. Poder ter uma newsletter que vem com um conteúdo curado, que tem não só fatos e dados, mas também opinião, visão, ajuda a formar o raciocínio crítico que a gente precisa pra continuar à frente, continuar liderando processos e pessoas dentro das empresas. Não tem como começar o dia sem ler o Meio. O Meio é ponto de partida do meu dia. Pegar uma caneca de café, sentar, abrir o e-mail, abrir o e-mail do Meio e me informar. Eu sempre andei no transporte público no Rio de Janeiro, então o Meio era a melhor forma de me informar durante a manhã, de saber todas as notícias nacionais e internacionais. É um veículo democrático, onde as informações são passadas com seriedade e veracidade. Quem não segue o Meio ainda, eu recomendo, sou super fã e espero que vocês sigam fazendo esse trabalho de trazer um lugar diferente, um ponto de vista diferente. e espero que vocês tenham gostado. O que é isso?